Sem você, aqui me falta o ar Tô precisando desse beijo pra curar Essa saudade que me mata Sem você, aqui não vou ficar Não tô passando aí pra te buscar Te amo nessa vida e nas que virar Tava perdido até te encontrar Meia cama pra você bagunçar Pra você bagunçar Do jeito que a gente faz Dá vontade de não soltar mais Quatro quebra todo dia Amanhã se a gente perde mais Do jeito que a gente se amou De trás do meu cobertor Seu beijo me aquece Cê sabe seu fogo eu apago com fogo Toca a moda aí Deidem Vinícius Araújo Porque eu apago com fogo Sem você, aqui me falta o ar Tô precisando desse beijo pra curar Essa saudade que me mata Essa saudade que me mata Sem você, aqui não vou ficar Tô passando aí pra te buscar Te amo nessa vida e nas que virar Tava perdido até te encontrar Meia cama pra você bagunçar Meia cama pra você bagunçar Pra você bagunçar Do jeito que a gente faz Dá vontade de não soltar mais Quatro quebra todo dia Amanhã se a gente perde mais Do jeito que a gente se amou De trás do meu cobertor Seu beijo me aquece Cê sabe seu fogo eu apago com fogo Do jeito que a gente faz Dá vontade de não soltar mais Quatro quebra todo dia Amanhã se a gente perde mais Do jeito que a gente se amou De trás do meu cobertor Seu beijo me aquece Cê sabe seu fogo eu apago com fogo Seu beijo me aquece Cê sabe seu fogo eu apago com fogo E aí O que a gente fez Cê sabe seu fogo eu apago com fogo Seu beijo me aquece Cê sabe seu fogo eu apago com fogo